Fala galera trader, tudo bem? E aí com vocês, como é que estão as operações? Quais são as novidades? Bom, as minhas novidades ainda não são muito legais, ainda continuo dodói, né? Ainda estou um pouquinho doente E eu agora estou descansando na casa de uma amiga minha Aqui vocês podem ver a varanda dela que dá de frente para essa maravilha aqui É um campo e vida que segue, né? Agora é descansar, refletir e tentar recuperar saúde Saúde é fundamental para qualquer um Pessoal, eu vou voltar com as minhas análises, né? Duas ou três vezes por semana, mostrando a vocês através de técnicas conhecidas Que vocês podem ganhar dinheiro, que dá, né? Para a gente viver do mercado fórex Isso é inquestionável Dá para viver do mercado fórex? Dá, e muito bem Vou tirar esse óculos aqui Então, eu vou mostrar para vocês a forma como é que a gente pode viver do mercado fórex Que é uma coisa... não é fácil, tá? Você tem que trabalhar? Tem Você tem que estudar? Tem Como eu sempre digo, não adianta pular etapas, tá? Dá para trabalhar Bom, nesse vídeo, o tema que eu quero discutir é o seguinte Quando eu voltei, eu respondi aos inscritos e continuei respondendo e vou continuar respondendo Uma das... o que aconteceu que... uma das perguntas que me foram feitas, tá? Feitas Corretora confiável Gente, existe uma diferença enorme Corretoras do Brasil e corretoras fórex, fora do Brasil Corretoras confiáveis Eu vou falar primeiro do Brasil, depois do mercado fórex Brasil Um país enorme, como nós sabemos, um país muito grande Um país de uma economia grande Uma mentalidade pequena O que que se passa? Hoje em dia nós temos no Brasil Poucas corretoras Mediante a um mercado enorme que nós temos E monopolizado Tá? E... com isso, o que que se passa? Nós temos a... o Itaú que comprou a XP Que comprou a Clear E se não me engano, uma outra corretora Bom, isso vai de contra tudo que o mundo capitalista prega, né? Isso vai de contra tudo Qual é a filosofia do mercado capitalista? Oferta e procura Se vocês repararem, tá? É... o que que aconteceu? Com essa monopolização, vocês praticamente se identificaram no lugar comum Não tem muita oferta, não tem procura E pra piorar ainda, nós temos emolumentos Ah, é... o que? Ah, é... o que? O que? Tudo bem? É tudo bem? Eu já vi a ver, mas... o que eu posso dizer? Sim, eu fiz um vídeo Esse é meu canal no YouTube Como? Eu fiz um vídeo Esse é meu canal no YouTube Eu fiz um YouTube Ah, é tudo bem? 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 Mas, ó... A vizinha aqui do lado Então, voltando a falar Nesse mercado O que que tem de bom No mercado brasileiro? Praticamente nada Praticamente nada Porque nós temos emolumentos Você paga 20% sobre os teus lucros Tá? Ah, Denise, tem a regulamentação da CVM, incrível a regulamentação, tão incrível que um dia antes da delação do Wesley Batista, o que aconteceu? Eles ganharam um bilhão de reais com a especulação do dólar. O que a CVM fez? Só emitiu um mandato, um comunicado que ia investigar. Apenas já existe. Somente isto. Isto é totalmente triste, é totalmente ridículo. Ridículo. Depois disso, o que aconteceu? Recentemente, um funcionário da Eletrobras também faturou um bilhão de reais. Isso num prazo de dois meses, um bilhão de reais, com um anúncio do governo Temer, que ia privatizar a Eletrobras. Ah, Denise, mas o que tem isso a ver com corretora? Credibilidade. Monopolização, que é contra a lei da oferta e procura. Aí, a gente coloca este tema de lado, a gente volta para o tema que é o fórex. Ok? O fórex. Você tem oferta e procura. Você tem uma corretora que é regulamentada. Por exemplo, se uma corretora quebrar, dependendo da corretora, você tem um seguro que você não vai perder aquele dinheiro. Se a corretora quebrar e você tiver 500 mil dólares, teu dinheiro volta. Se tiver algum cambalacho, alguém querendo ganhar em cima de alguma coisa, vai ser investigado. Ou seja, você tem todo um seguro, toda uma estrutura. Então, quando você for procurar uma corretora. Primeiro, aspectos que você tem que ver. Um, spread, tá? Spread. Dois, regulamentação. Três, é uma coisa que... Cara, eu sou muito, 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 muito chata nisso. Não gosto de corretoras populares. Porque tudo que é muito popular, leva a um engano. Muito povo, me desculpa, não gosto. Então, você tem que ver isso. Pegue corretoras, uma regulamentação na Austrália, na Suíça, em Londres. Aí você vai ter certeza do que que você está fazendo. Aonde você está colocando o teu dinheiro. Tá? Essa é uma das dicas. Acredito que a maioria das corretoras são boas. Mas, porque são cri-cri e nós já sabemos quais são, né? Então, é... Fiquem de olho. Observem. Sempre, 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 sempre. Observem o que vocês estão fazendo. Leiam, tá? Num mundo de internet como eu tenho hoje, procurem. Certo? Bom, gente, eu vou encerrar esse vídeo agora, né? Essa parte agora. Eu vou fazer outro vídeo. Só pra aproveitar essa paisagem aqui paradisíaca. Tá certo? Gente, um beijo. Muito obrigada. Queridos. Fui! Tchau. 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 E tudo quanto...